Um motorista de 45 anos, embriagado e sem habilitação, bateu o carro que dirigia na traseira de uma carreta ontem à noite, no quilômetro 318 da rodovia Anhanguera, em Ribeirão. Segundo a polícia, o exame do bafômetro indicou um nível de álcool no sangue três vezes maior do que o tolerado pela lei. O motorista ficou ferido e precisou ser medicado na Distrital Norte. Ele pagou fiança de mil reais e vai responder ao processo em liberdade.